José Fidalgo foi surpreendido pelo filho mais velho, Louenço, na manhã desta sexta-feira, 22 de fevereiro, no programa da Cristina, na SIC. O ator foi surpreendido em direto com uma sentida declaração de amor do filho Louenço, de 8 anos, fruto da relação do ator com o Fernando Amarinho. Eu adoro-te, começou por dizer. Tu vais estar sempre aqui dentro. Tu, a mamãe e toda a gente que eu adoro. Estás sempre lá para mim, revelou de sorriso no rosto. O ator não conteve a emoção e ficou completamente derretido com a mensagem. A Fernanda foi o amor da minha vida. O ator ficou completamente sem palavras. Não tenho muita coisa para dizer. É meu filho. Eu amo-o e o facto de eu estar longe dele durante a semana preocupa-me, confessou. José Fidalgo afirmou que não gosta muito destas surpresas e Cristina defendeu-se. Foram eles, Fernanda e Louenço, os dois que quiseram muito fazer isto, referiu Cristina Ferreira. A Fernanda é uma mulher extraordinária. Foi o grande amor da minha vida e a coisa não aconteceu porque não aconteceu, porque acabámos por seguir caminhos diferentes. José Fidalgo não poupou os elogios à ex-mulher. Sei que ele é uma grande mulher e vai educar o Lourenço em conjunto comigo, da melhor maneira. Contudo, não deixou de referir que, para além de Louenço, também é pai de Maria, fruto de uma relação com uma empresária moçambicana. Eu também tenho uma filha. Eu não posso mostrar a minha Maria como mostra o Louenço. Porque há sempre uma decisão conjunta. Tenho dois filhos que amo imenso, sublinhou. Casamento com Fernanda Marinho terminou em 2013. Recorde-se que José Fidalgo manteve um relacionamento amoroso com Fernanda Marinho, 14 anos mais velha, durante seis anos. Em agosto de 2013 o ator confirmou o fim do casamento e a separação foi muito civilizada, tentando sempre manter a grande amizade que os une. Mais dia menos dia fazem as pazes. Ele tem estado muitas vezes no norte, vêem-se praticamente tantas vezes como quando eram casados, afirmou, na altura da separação, um amigo do casal. E aí